E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andi, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay Comentado aqui do Street Fighter V, bora aí continuar, o modo história, quinto ato, estamos aí na metade do ato, né? Agora a gente vai até o fim, beleza? Luta até a morte, bora, vamos ver onde a gente tinha parado aqui, cadê? Aqui ó, desejo pessoal, deixa eu ver o quanto que tem aqui pra baixo, nossa vai até o 23, hein mano? A gente tá aqui mais ou menos, mais ou menos não, exatamente aqui desejo pessoal, vamos lá Fang vs Mars Vamos jogar até o final agora, o modo história Deu 6 vídeos, né? Porque eu não sabia o quanto tempo ia cada ato, mas beleza Bom, essa parte a gente viu no último vídeo, tranquilo Vamos direto pra luta Aqui épy É bom! Fung! 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 O que é isso? É isso... Não é uma pessoa... Não é uma pessoa... Isso é meu corpo... Se morrer, não... Eu já morrer... Não morrer... Não morrer... Eu ainda morrer... Não morrer... Obrigado por assistir. 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 A pergunta que fica. O que fizeram com o Sagat? Obrigado por assistir. Vamos lá. Caramba, não sai essa porra de golpe, velho. Ah, agora saiu. Obrigado por assistir. Caramba, não sai essa porra de golpe. Não sai essa porra de golpe. Não sai essa porra de golpe. E aí E aí E aí E aí O mundo se tornou... O que é isso? O que é isso? Ué, ficou mais forte ainda? Vai entender Saiko Power Ah Honore, 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 honore! Chama-ga! Ya-a-a-ts-ni-o-o-sie-et-a-r-k-a-a! Ah! Aなたが頑張ってくれたのね 寂しかったでしょう Riu,行って Ah Eu também já cansei desse maluco Pensei que ele tinha morrido, porra Vamos finalizar agora Opa! Puta! Nossa, saiu do meu golpe Meu Deus, só sai daqui Malure 2 Oh C meta! Ok Ah Ah Cate Essas Cata 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 Ok Cata Ganhei um troféuzinho, será que chegamos aí ao final? Do modo história? Será que termina assim, velho? Nem vi o nome do troféu, mano. Na hora que eu fui ver, eu fui... O troféu pipocou e eu mudei aqui o... O HDMI pra ver o negócio no PC, mano. Que merda! Tinha que ser Ryu vs. Bison, né? O que é isso? 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 Eu vou te dar uma noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba, ô Balrogue, que louco, velho. Tchau, tchau. 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 Souca Olha, 30 mil de Fight Money Esperava mais, hein? Pelo menos uns 100 mil Mas tá bom Uma nova dificuldade foi adicionada Extra Beleza, chegamos aqui ao final Do modo história geral Jogamos os 5 atos Completinho aqui No final a gente ganha 30 mil de Fight Money A gente pode usar comprando vestimentas Cenários Personagens Enfim, essas coisas, né? Que dá pra A gente ir adquirindo aqui conforme a gente vai jogando o game Então, muito obrigado aí Por ter acompanhado mais essa série do meu canal Por favor, quem não tá inscrito Inscreva-se, ou se estiver gostando, né? Pra acompanhar o meu canal, beleza? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo Falou!